Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique, meio que de urgência porque saíram as duas cenas pós-créditos, né? O que acontece? Já tiveram algumas cabines de imprensa algumas pessoas foram felizardas de poderem assistir o filme e já saíram as descrições das duas cenas pós-créditos do filme do Doutor Estranho e eu vou revelar aqui pra vocês se você não quer levar spoiler, não quer saber como vão ser essas cenas eu não recomendo que você assista esse vídeo Bom, então galera, eu tô com a descrição das duas cenas eu vou ler pra vocês e vou fazer meus comentários sobre o que eu achei dessa suposta descrição Então, vale a pena lembrar que são duas cenas pós-créditos sempre vem uma primeira logo assim que o filme termina e vem uma outra logo depois dos créditos todos passarem Bom, e na primeira cena a gente vai ter o Doutor Estranho questionando o Thor sobre o porquê que ele tá com o Loki em Nova York e o Deus do Trovão vai revelar que os dois estão à procura de Odin que supostamente estaria desaparecido e o Doutor Estranho vai oferecer ajuda aos dois Bom, e na última cena, na segunda cena, pós-créditos vai trazer o Barão Mordo seguindo um caminho diverso daquele do Strange e ele vai visitar o Jonathan Pengborg um homem que usa magia pra curar sua paralisia e que indica Strange para anciã e o Mordo vai atacar o Jonathan e vai retirar os seus poderes alegando que já existem magos demais no planeta Essas descrições que eu tô lendo pra vocês foram divulgadas no site Adoro Cinema inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês caso vocês queiram ver um pouco mais sobre essas cenas Eu fiquei bastante curioso principalmente pela primeira cena que eu já tinha ouvido falar que a gente teria provavelmente uma participação do Doutor Estranho no terceiro filme do Thor e essa cena nada mais do que confirma esse acontecimento Cara, duas cenas interessantes a segunda cena que traz o Barão Mordo com certeza vai ter uma ligação mais com o filme já a primeira cena tem uma ligação mais com o universo cinematográfico da Marvel gostei das duas cenas comenta aí o que vocês acharam dessas duas cenas também não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no comentário nerd caso você não se inscrito um abraço e até o próximo vídeo